Bom, vamos continuando o nosso Let's Play Digion Seed Opa, então... Sem lincendes aqui E vamos seguir o nosso... Caminho, onde... O jeito só tem um caminho por aqui Opa Que botaria essa? Volta aqui, recuem, isso... Diz recuem É claro que a mulher tem que ser... Totalmente idiota Certo, onde que está o... O filho e agora a mãe? Que bom que só um perseguiu... Por vez... Ah, está ali... Então, vamos atacar esse... Certo... Vamos dar as curas para cá... Aqui temos um Splinter Staff... Nada... Um Staff comum... Temos um Ice Mage ali... E uma Serra... Uma Airene... Place os dois aqui... Olha, a Airene aqui... Acho que o ideal é... O que é isso? pô agora só tem aquele ice mage, não tem mais uma hora vamos dar um ataque mais surpresa bora isso é melhor pegarmos lá o nosso abrimos esse baú leather boots e tem um ring pra cá um range skill oh, um range skill isso é bom 7 de health 3 de armor é foi ta razoavelmente bom agora então agora vamos magic armor que todos com magic armor ativo eu sei que vocês vão não são tão fortes mas lembrando é perigoso eu 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 e eu e eu 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 e isso Boa! Muito bom! Hum, pareciam... Não, é só um caminho aí É, não consegue chegar até lá Então... Vamos... Um Icee Warrior ali Vamos esperar ele Isso Boa! Opa! Opa! Vai, mocha! Aqui... Opa! Opa! Tá parecendo vários Dois Acho que tem infinitos aqui Vamos... Vamos... Vejamos... Rapidinho É... Nada demais Então vamos atacar... Novamente Isso... Isso... Acid Cloud Retorna... Recua um pouco Tá aqui... Tá aqui... Opa! 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 Um pouco que fica lá pra trás Certo, vamos Devagar Qual é a situação? Certo Vamos puxar, um de cada vez Agora sim Boa, Gjorn aumentou a força Tá com força 20 Mas 4 já ganham bola de upgrade na armadura 16 Aí ele também vai ganhar uma boa upgrade Bem, vamos Agora é essa que vai ser um pouquinho mais complicado Porque são arqueiros que tomam Primeiro vamos tirar um tiro aqui pra não Isso Vamos fazer um desafio de arqueiro Quem é o melhor arqueiro? Eu, Willian E aí? E aí? Eita de gaan. Dauna. Dauna. Bando. Deja deommando. ...e o 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 o. Dima de novo. Dima de novo. Para amanhã. Ah, transferência de mana Hold creature Healus hands, flash, ressurrecting Choque Vamos passar para o O Isso Então Temos aqui nós Vamos para mais um Certo Vamos Vamos Muito bom Muito bom Muito bom Agora vocês podem ressuscitar o burro Vai lá, ressurrecte Opa, aqui Pega nossas coisas Pega nossas coisas Vejamos onde que eu posso estar Aqui Dependendo aqui Dependendo aqui do caso Dá para tentar ver Três Três aqui Dois Um mais dois aqui Quatro de força Quatro de força E agora é só por causa da Só as As horizontais Dois Calma ai A força quinze Certo Agora 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 todos menos o burro Vai para cá Se reúnem Isso Muito bom E agora Vamos seguindo Adiante Aproveitando aqui Aproveitando aqui Hailing hands Reativa Certo, todos eles É pra estar aqui Peraí, eu acho que eu já... Ah, estou voltando aqui Esse foi o meu ponto de partida Agora sim Agora sim estamos indo pra frente Tick Lantern É parou de aparecer os... Tá Concentra no Slurt Agora concentra na Aranha Não Isso Endescreve 16 Tem mais alguma coisa pra nível 16? Não Boa Boa Vamo Pão, bom Quatorze, um range skill 25 25 39 Não Nem Nem Rela Então Passa pra 25 39 38 51 Opa Então Aí Vejamos 33 41 É, aqui enche de coisarada mas Normal Normal Ataque Slow Ataque Não Esse aqui ainda é melhor Porque essa aqui apesar de ter menos poder de damage, ele ataca mais rápido Então Então Portanto é melhor do que Certo, ainda temos Temos um caminho aqui pra seguir E também temos mais Foca aqui Agora Ataque ali Foca no ataque Isso Ó Negativos Glows Take care, força 20 Ó Atualização Dessa aqui Força 20 18 Força 15 Força 15 Certo Opa Agora Foda-se No Opa Foca em um só Quanto mais rápido um morrer melhor Na id level 10 Certo Bom, bom Muito bom Agora temos o nosso Ah, quentinho, pelo menos Certo Agora temos dois caminhos para seguir Não, só um Estamos vendo um monte de aranha Então Vamos lá devagar Para atrair uma de cada vez Isso Isso Bom Bom, bom Muito bom Certo Aqui temos uma nova área Cheia Cheia de Vesp Opa Que foca em 1 Isso Muito bom Muito bom Vai novamente Boa Boa Muito bom Isso 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 Ah Boa Fault cap Cro像 blixto Coel Chapéu lixo Então temos um lugar ali sem, cheio de Ice Archer, provavelmente só com uma arqueira que eu vou, vamo, vamo avançando aos poucos aqui pra, ixi amor Bem, tirando os magos, todo mundo ataca Isso, boa, agora magos, se restaure suas manas Vamo ter que fazer um duelo de, de arco Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Isso Deve ter uma passagem ali, mas é bom porque Porque Vai ajudar o infeliz! Agora! Vamos lá! Recua! 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 Isso! Agora voltamos pro... Certo! Mais um já foi! Você também pode atacar! Certo! Certo! Agora! Vamos ressurrei... Ressurrei... Fazer uma ressurreição do nosso incompetente mago! Boa! E a própria cura dele! Dele! Então... Vamos chegando mais perto! Muito! Bom! Muito bom! Vamos lá! 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 Não! Vamos lá! Aqui! Vamos lá! agora reculei um pouco precisamos fazer eles entrarem no nosso território não nós entrar no território deles ok, só O que é isso? O que mais tem? 51 51 Aqui já pode Está vestindo aqui 35, 33 23 Calma aí Requer 12 Então Como esse não requer nenhum Vamos 12 Aqui vamos ajeitar aqui um 19 Certo Agora sim Só para ter um Efeito sendo aplicado Aqui também Aqui também É só para ter um efeito de Ah Mas ela não tem Destreza suficiente Então não adianta muito Uma armadura mágica Para Um barco mágico para ela Nem para Aumentar status E podemos ver Que temos bastante Inimigos aqui Pela frente Então Matamos alguns Vamos tentar atacar aquele grupo ali Comente Se dividiram em dois Opa Vamos recuar Recua em Muitos Nós Luto Atenção Sabe Ou Por que? Boa Spirit Shower, amor Então vamos tentar ressuscitá-lo Ressurrete 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 Ah não, ele não morreu ainda Então agora é só Filling Agora a posição aqui Defesa 9 Defesa 9 aqui Vamos avançando novamente Aos poucos Certo Bom Aos poucos estão ganhando território Vamos botar para Os buffs Aqui E vamos Um Para 3 e o 2 Certo Isso Isso Tem 2 Tem um monumento ali É um life shine Isso é ótimo Aos poucos A partir daqui Se der problema Corremos lá para a life shine Estrela É um Um Que Um 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 Astral Cloak, humm interessante isso Choque Deixa eu ver qual é o melhor ataque aqui Transmute Spark 22, 1922 1922, 1922 1822 Então Spark Um pouquinho melhor Astral Cloak, vamo dar uma olhada o que que é o Astral Cloak Astral Cloak Muito bom É bom, só tem que 33, 19 Vamo Reservar um espaço aqui pra Quem tem maior chance de usar é o Loura atualmente Mas ainda Mas ainda falta bastante Então Até lá talvez Compense Como não compense usar Um pouquinho alguns barris Vamo pegar tudo E Ralf Shine Para recuperar a vida Para recuperar a vida Mas como não precisamos Já estamos com a vida cheia Então vou encerrando o episódio por aqui Até mais pessoal Tchau 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 Tchau